Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente trouxe duas, duas grandes novidades aí para o canal e para todos os inscritos, para todos os nossos clientes. Qual que é as duas novidades? A primeira novidade rapaziada é uma importação própria que a gente conseguiu fazer aí através de quem? Do japonês, japonês é zika. Só faltou um bolinho para comemorar. Do japonês rapaziada. Olha o sorrisinho, ele está dando a volta na cabeça. Ele e o senhor entrou em contato com o japonês, com o senhor falar dos chineses, lá e lá, já vai tempo já. Ninguém entendia nada, parece um cachorro conversando aí na sala. E agora conseguiu sair aí a nossa linha de preparação aí, importação própria rapaziada. E aí vai ter a máquina nova, a gente vai revelar hoje, qual que é a máquina nova que a gente não buscou hoje. Então a gente vai ter que falar, porque a máquina nova está ligada, está ligada com os kits de linha de preparação aí nossa. Certo ou não? Vamos mostrar a nossa linha aqui de preparação? Vamos contar a novidade aqui. Vamos lá rapaziada, olha. Você que importou, você que mandou fazer as coisas aí, só nos finalizar um pouco. Aqui é mais ilustrativo, é só para estar passando aí a informação para vocês, né. A gente vai estar lançando aí a nossa linha de produto, né, com a nossa marca, com uma importação direta que a gente conseguiu fazer, né. Já estava nessa negociação há algum tempo e tal, e tal, e agora saiu essa importação, né. E o que é legal é a importação com novidade, para a gente sair um pouco ali da mesmice, né. E qual que é a ideia dessa importação, gente? É trazer o melhor custo-benefício e uma segunda opção para vocês aí que são nossos clientes, né. Aqui a gente vai ter um custo-benefício legal, que eu vou conseguir estar repassando para o meu cliente esse custo-benefício, né. E o que é que é legal é que a gente vai ter a nossa linha do giro, com, aqui ó, uns pôr no pitinho 150 aqui, né. A gente vai ter 3mm, 4mm, 5mm, 190mm, aí, daí a gente já pulava para o 70mm. Tinha uma lacuna, tinha um espaço aí que não tem custão 70mm. É, não conseguia aproveitar a camisa. A gente não tinha custão 70mm, tinha só usar a custão de CRF, tinha que trocar biela e tal. Tinha que trocar biela. Com essa importação, galera, a nossa marca aí conseguiu trazer agora pistão 66, pistão 67, pistão 68, tudo para usar aqui, ó, na 150, com pino 14. Cabial original, pino 14, igual o 70mm. Cabial original, isso, né. Então agora a gente vai ter uma gama de numerações aí de pistão, que hoje não tem no mercado, é alto, juro que está trazendo isso aí para vocês. Então aqui a gente conseguiu fazer uma importação já no comando próprio do kit, é um comando preparado aqui, próprio para o kit. Será que vai vir um comando preparado já? Por enquanto a gente conseguiu fechar com eles o modelo de comando preparado. Um modelo de comando preparado, rapaz, aqui é um comando 6.5. É, que ele conseguiu tirar ali uma cópia para a gente, para casar com o kit, para a gente estar usando aí desde o 4mm até um pistão 70, né. E eu quero deixar bem claro que isso aqui é um plus, tá, é um plus. A gente vai continuar com a nossa linha de produto normal que a gente faz, vai ter tudo o que a gente faz hoje. Isso aqui é só um adicional que a gente vai colocar no mercado para dar um custo-benefício melhor e uma segunda opção para os nossos clientes. Isso mesmo. Assim que chegar esses produtos aqui, a gente vai testar todos no dinamômetro, vocês vão ver o teste de desempenho, cavalaria, velocidade final de todos os produtos aqui da Autogil. Isso. E é legal que a gente conseguiu uma negociação boa para o kit 150, ter uma negociação boa para os kits da 160. Então, vamos falar para a 160, vai ter a mesma linha de pistão que vai ter para a 150, no caso do 4mm, 5mm, o 190 que é... O 205. No caso aqui, vai para a 190 aqui, nesse da 150, no caso aqui é 205 por causa do curso que ela tem mais curso. Então, até a linha 190 é a standard, 0,50 e o milímetro. Daí, já pulava para o 70. Então, para a 160 vai ter também o pistão 66, o 67 e o 68, rapaziada. E também tem o pistão 814 que já tem dentro do mercado, que é o 70 milímetros. E vai ter também... O CB300. O CB300 que é o mesmo kit que a gente montou na moda do Roma, rapaziada. Aquele pistão 82 milímetros. Então, a gente vai ter 82 milímetros, 82 milímetros e meio e 83 milímetros. Então, vai ter tipo standard, 0,50 e 1 milímetro. Vai ter as três medidas, certo? 82, 82 milímetros e 83. Vai ter também a linha do vareta. Vareta. Que vai ter o 4 milímetros, que a gente já vende o 4 milímetros, mas vai vir a importação. E vai vir o kit com que estão sendo em EF, rapaziada. E também a gente conseguiu a importação do comando. Isso, já conseguiu o comando preparado para o kit. E vai ter também, não vai ter o díxão BR, mas vai ter o díxão BR, também com pistão CRF, certo? E vai ter também o da estrada, também com comando. O díxão BR também com comando. Vai ter também o díxão BR com... O díxão BR, não. O estrada com pistão CRF. Também, também. E também com o comando preparado e importado. O único comando que a gente não conseguiu fazer... Aqui conseguiu 3 milímetros também. Aqui é 3 milímetros, 4 milímetros e a linha de CRF, que é o mesmo pino. Certo. E o único comando, por enquanto, que a gente não conseguiu importar ainda. O da 160. O da 160. Mas está quase, não acontece? Está quase. Mas, tipo assim, rapaziada. Isso aqui é um modelo de comando. O da 150 é um modelo de comando. E a gente tem os nossos comandos. Tipo assim, o cara fala assim, eu não quero esse comando do que vem no kit. Eu quero mudar o comando. Vamos supor. O da 164. É, eu quero um 164, eu quero um 166, eu quero um 168. A gente vai ter essa linha de comando. A gente está com mais vaga de comando para chegar também. Então, tem 2, tem a linha Xubruto, que... Tipo assim, essa linha mais específica a gente não conseguiu importar. Por quê? Porque eles têm que desenvolver um comando. Nós dá um comando lá para a China, para eles poder ter a cópia. Então, tipo assim, às vezes você vai lá na China, já tem bastante projeto lá pronto, né? Eles já têm bastante fornecedor. Então, às vezes, já tem um projeto que alguém já foi lá e já passou algum projeto para eles. Então, é, tipo assim, aí é mais fácil. Então, a gente pegar aqui, teria que fazer um comando a 160, eu desenvolvi um comando a 160 aqui, levar lá para a China, para eles poder tirar a cópia do meu comando, porque ele tem que ser um comando perfeito, sem valer, sem nada. Aí, a gente começa a trazer os comandos prontos. Então, ele vai lá e faz 5 mil comandos, manda esses 5 mil comandos prontos para mim, porque a gente precisa ficar lá na máquina fazendo, já pega, embala e pala. Então, a gente vai continuar com os modelos variáveis, artesanais. A gente vai continuar com os modelos normal. E o Henrique comprou mais duas, máquina de comando, spoiler, mais duas. Mais duas, máquina de comando. E a máquina nova que você acabou de revelar, o que? É o Dinamont. Dinamont. Você acabou de revelar lá que é o Dinamont. Então, a gente vai almoçar para vocês. Eu acho que já postei mais no Instagram. Então, rapaziada, eu estou dando bastante spoiler no Instagram. Para quem não acompanha o Autogiro no Instagram, vai estar aqui embaixo, ou melhor, vai estar passando aqui em cima agora. O Instagram da Autogiro. O Instagram da Alacaca. O Instagram da Autogiro. Então, rapaziada, vai estar aqui no Instagram. Vocês vão lá, seguem. A gente já está rumo aos 100 mil seguidores. Isso aí. E também tem o do Cauê também, rapaziada. O Instagram do Cauê. Você tem o quanto, Cauê? Você está vendo? Dois e alguma coisa já. Ah, mas começou o logo. Começou na semana passada. Começou na semana passada, está bom demais. Então, é isso aqui, rapaziada. Essa é a nossa linha de produto, certo? Filhado boi, né? Então, aqui já está encerrado. Vamos lá mostrar agora e falar um pouco sobre a outra máquina que todo mundo já sabe o que é. Beleza? Vamos ver se vai para baixo, então. Rapaziada, aqui embaixo vai ser a máquina nova. Vamos lá com o voiva da máquina nova. Está na reforma aqui ainda, tá? Está na reforma. Pode estar reformando. Aqui vai ser feito uma janela. Aqui vai ser um estudo de gravação, Onde a gente vai gravar os vídeos de preparação. Vai ser gravado aqui embaixo. Tipo, a maioria das montagens do motor vai ser feita aqui embaixo. Por causa do barulho lá de cima, das máquinas trabalhando. A gente vai fazer um lugar privado para ficar a qualidade de áudio melhor. E aqui, rapaziada, olha esse vidro. Uma ideia, onde vai ter um vidro aqui, certo? Que é para a gente ver aquela sala. O que é aquela sala? Aqui é a entrada da sala, aqui vai ter uma porta, aqui vai ter uma porta. Isso daqui, rapaziada, todo mundo já sabe o que é, né? Todo mundo acertou. Então, primeiramente aí, antes de revelar, A gente tem que agradecer aí aos membros, né? Que foi através dos membros, que deu uma ajuda para nós. Que a gente fez o grupo do WhatsApp. Na verdade, a gente criou o grupo membro, Na intenção de comprar essa máquina, Que é, lógico, um dinamômetro, rapaziada. Então, a gente conseguiu adquirir aí, Com a ajuda dos membros, É um custinho baixo, lá, bem pouquinho mais, Que ele ainda não deu uma ajudinha aí, esse tempo. A gente está o quê? Cinco meses com o membro aberto? Isso. A gente ficou cinco meses aí com os membros abertos. Então, ajudou, rapaziada, A gente adquirir a ferramenta que faltava, Que era um dinamômetro. Então, vai ser um dinamômetro de fósforo, né? Por isso que tem esse buraco aqui, ó. Vai ser um dinamômetro de fósforo, Onde o rolo vai ficar aqui no nível do chão. Vai ser feito esse quadrado aqui, já foi feito. Vai ser um rolo aqui, e vai ser a data da máquina aqui. Vai ser um dinamômetro de fósforo. Então, vai ser um dinamômetro que ele não vai ser do lugar. A gente vai descer que a moto lá fez a moto, Ou aqui mesmo. Aqui nós jogamos o motor no quadro, Funcionou a moto aqui, Daqui a gente vem e já põe o dinamômetro. Ou vai descer a moto lá, E vem e passa o dinamômetro. Então, todos aqueles kits, A gente vai trazer vídeo de, Kit por kit, A gente vai pegar a moto, montar um 4 milímetros, Com o comando, Vai fazer, mostrar o resultado pra vocês, A galera tá aqui, E o bagunço pra ser vendido. A gente vai fazer isso com todos os kits lá, Com o 67, com o 66, Com o 70, Com o 68, Com o pistão 4 milímetros, Com o pistão 190, A gente vai ter a linha de 190, Standard, A 0,50 e a 1 milímetro, Que é o padrão, Das maioria das marcas que vende aí. Então, vai ter o Standard, 0,50 e 1 milímetro. Depois, vai ter o 66, Que é, Já os pinos 14, 66, 67 e 68. Vai ter essas, 3 linhas aí, E o 70. Então, todos vai ter, Kit por kit, A gente vai montar em alguma moto, A gente pega a moto, De funcionário, Ou algum cliente, Que vai trazer pra montar, A gente vai montar, Colocar o dinamômetro, E mostrar o resultado pra vocês, Que você vai tá comprando um kit aí, Sabendo a cavalaria que vai dar, Tipo, Lógico, Que não vai depender só do kit, Vai depender de, De todas as peças junto, De acerto, Pegurador, Relação, Acertamento, Mas vai dar pra vocês, Ter um parâmetro ali, Mais ou menos ali. Então, Essa é a novidade, Tem uma boa coisa pra falar aí, Jacone? Agradecer o fornecedor, né? Isso, A gente tem que agradecer, A TWB, Onde a gente comprou, A empresa que tá fabricando, O dinamômetro pra nós, A gente tá fazendo lá, Com o seu Thomas, Então, Agradecer aí, O senhor Thomas, Que tá fazendo, A nossa máquina, Lá na empresa, TWB, Rapaziada, Então, Quando chegar o dinamômetro aqui, A gente, Na verdade, A gente vai lá buscar o dinamômetro, Né? Isso, Mas vou tá gravando um vídeo, Buscando o dinamômetro, A gente vai mostrar tudo, A gente vai mostrar lá, A empresa que tá fazendo, A nossa dinamômetro, Rapaziada, Vai ter bastante novidades, Então, Eu creio que mais uns 20 dias, Que o dinamômetro ficar pronto, Mais ou menos isso, Então, Uns 20 dias, Acho que já dá pra gente buscar, É, Então, Aí já tá pronto aqui, É só chegar o dinamômetro, Colocar aqui, Terminar a instalação, Fazer o isolamento acústico, Aqui da sala, E fazer a parte de, Desaustor, É, De climatização, Vai ter, A parte de ar condicionado, A gente vai fazer uma, Uma climatização, Nesse, Esse bote, Aqui vai ter muita coisa, Colar aquela vitrine, Ainda, Colar as portas, Piso, Eu vou piso ali, Pisa aqui, Pintar, Tem muita coisa, Fazer aqui ainda, Vai, Mas, Fazer um mês aí, De serviço ainda, Que tem bastante serviço, Então, É isso aí rapaziada, Então, Agradeço a todos os inscritos, Também, Ficaram aqui, Fala um pouquinho do estúdio, Isso rapaziada, Esse aqui vai ser o estúdio, Onde a gente vai gravar, É, As portas da preparação, E aqui nesse estúdio, A gente vai aproveitar, Pra gravar os vídeo aula, Do curso, Que vai ser lançado, Então, Vai ser tudo, Vai ser tudo, Vai ser lançar, Vai sair o dinamômetro, Junto, Já vai sair os kits, As importações próprias, E vai sair também, O curso, De preparação, Da autogiro, Onde vai ser feito, Por mim, E pelo Cauêzão aí, E aí Cauê, O professor, E o Pardal, E o Pardal, É nada rapaziada, Então vai estar aí, Eu e o Cauê, A gente vai, Elaborar um curso, De preparação, Onde que possa ajudar, Vocês a instalar, O nosso próprio kit, Você comprou um kit, E as vezes, Não quer levar, Para algum preparador, Não quer levar, Para um mecânico, Então você vai, Comprar o nosso curso, E você vai aprender, Com, Se você tiver ferramenta, Você vai conseguir, Instalar, O nosso kit, Na sua própria moto, Sem depender, De um preparador, Então é isso né, Essas as novidades, Tá revelada, Então, Agradecer mais uma vez, Pela conquista do dinamômetro, E esse aí rapaziada, E aqui vai ser, Um estúdio, Onde eu não vou gravar tudo, Aqui a gente vai fazer um, Depois que pô por, Com essas coisas, A gente vai sair, Esse é, Que tá dando aqui agora, Né, Só vai com nós, Dar uma olheira lá, Também né, Hã, Só vai com nós, Dar uma olheira lá, Buscar o dinamômetro, Isso, E ó, Filé do banho, Dá pra nós, Dá pra fazer um vídeo, Dá pra fazer uma live, Dá pra fazer uma live, Buscar o vivo dinamômetro, Pensou? Daqui lá em Plumenau é longe, Bacana, Bacana, Vai ser lá em Plumenau, A gente vai lá, 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 Aí ó, Os membros que quiser trazer a motinha, Pra passar aqui ó, Só ligar e agendando aqui, A gente agenda um dia, Que estiver mais tranquilo aí ó, Pode trazer aqui, Passar o dinamômetro, A gente grava um vidinho, Deixa no canal lá, Privado lá, Pros membros assistirem, Então pra quem é membro do canal, Vai poder trazer a mota aqui, E tá desfrutando, Da conquista que eles conquistou junto com nós, Beleza rapaziada? Então, Esse é o vídeo de hoje, É nóis, Até o próximo vídeo, E tchau! Tchau! Tchau!